A debulhação de hoje é para um jogo de luta, Soul Blade ou Soul Edge, já apareceu aqui no Star Game e é hora de debulhar, vai ser com o personagem Siegfried, primeiro episódio contra o Mitsurugi na Alemanha, é só vencê-lo e você ganha a espada Green Blade, Utilize a opção Move para mudar de lugar, você vai para a Grécia e vai enfrentar Sofitia Siegfried, escolha Weapon Select e pegue a espada Green Blade que você ganhou na primeira luta, depois detone a Sofitia em 2 rounds e detone Siegfried em 1 round com a Green Blade, você ganhará a espada Atlas Sword que deve usar nas próximas lutas, Com a Atlas Sword você detona os 4 inimigos sem perder 1 round, os golpes do oponente tiram menos energia de você, aproveite, você vai ganhar a espada Flamberg, vamos para Central Asia enfrentar o Rock, você deve usar a Flamberg, em seguida você enfrenta a Taki, para detoná-la use a espada Green Blade, detone Taki no tempo estabelecido, ou seja, rapidamente, Você precisa derrotá-la, pois se o tempo acabar, você perde a luta mesmo estando com mais energia do que ela, seja bem agressivo e use a Green Blade, você vai ganhar a espada chamada Seven Branch Blade, e deve usá-la contra Li Long na China, Detone o Li Long usando arremessos, Ao derrotar o oponente você ganhará a espada Hard Steel Blade, Volto no Mediterrâneo, você deve utilizar a Hard Steel Blade, Ela é a espada mais poderosa, use um simples combo e você leva toda a energia do oponente se for bem aplicado, Você vai ganhar uma espada chamada Claymore, ela é a mais rápida de todas, detone os Cervantes na Espanha, se defendendo e contra-atacando com a espada Claymore, Cuidado pois a defesa dessa espada é fraca, em seguida você enfrenta Soul Edge, o nome do jogo, acabe com ele da mesma maneira que você detonou os Cervantes, Defendendo-se e contra-atacando, não se defenda demais pois a espada Claymore é fraca, Depois de detonar o Soul Edge, você vai para a oitava arma, ela estará escondida em um dos episódios 1, 2, 7 ou 8, passe por esses episódios sem perder contra ninguém, e depois você vai ganhar a última espada, A espada chamada Soul Edge Quem é aí que se lembra da série Final Fight? Pois é, a Capcom está trabalhando em dois games para os arcades que tem a ver com a série, Um é um título de luta 1 contra 1 com os personagens da saga e deve sair no começo de 98, O outro é a continuação legítima da série Final Fight e vai rodar nos arcades da SEGA, Não se sabe o valor exato desses projetos, mas podem estar certos de que vai custar uma baba, até o próximo Game News A gatíssima Lara Croft, a maior musa do mundo dos videogames, vai me agradecer com certeza por essa dica, Durante o jogo, aperte SELECT para entrar no inventário e faça a sequência L2, R2, L1, Círculo, Triângulo, L1, R2, L2 Ouviram o suspiro? Confirma a dica e aí você vai para a próxima fase, direto! Que beleza de dica hein! Se estiver preso na fase, sem saco para continuar, cruze a dica e passe de fora!